Por vezes desistimos, porque as coisas sim são difíceis, caras, complicadas e observamos que não devemos insistir em algo que não parece dar certo. Porém, precisamos ter coragem e arriscar se realmente acreditamos no nosso futuro. Neste vídeo, iremos falar sobre o documentário De Volta ao Espaço, que conta a jornada da empresa SpaceX para levar astronautas de volta ao espaço, passando por uma difícil missão de construir algo único, até se tornar um exemplo de perseverança para todos nós. O documentário nos mostra a trajetória da empresa ao longo dos anos, tentando, falhando, quase indo à falência inclusive, mas colocando tudo em jogo em prol de um objetivo ainda maior, onde não teve ansiedade para crescer rápido e em pouco tempo, mas se permitindo crescer conforme aprendeu em cada etapa de seu projeto tão ambicioso. Por isso, é importante termos em mente que tudo leva tempo. Estudar, aprender, conhecer, vivenciar. São coisas que precisam de um período importante de tempo, onde, por vezes, nós colocamos a pressão de que não podemos aguardar e que as coisas simplesmente têm que acontecer para ontem. O ruim é que, quando fazemos isso, colocamos a nós mesmos em uma posição de que estamos aceitando tudo o que virá na sequência, que é uma jornada ainda mais difícil. Além disso, no documentário, vemos algo muito importante para lembrarmos. A vida é feita de erros e acertos. Errar nos permite aprender tanto, que nos faz evoluir e nos permite dominar algo, a ponto de que poderemos nos sentir mais seguros com aquilo que temos diante de nós. Que errar não é uma falha e que nos faz ser incapazes de algo. Aliás, pelo contrário, precisamos tirar esses pensamentos de nossas cabeças o mais rápido possível. Afinal, a vida é feita de aprendizado e só iremos crescer se entendermos que isso acontece conforme vamos vivenciando as coisas. Por isso, errar deveria ser nossa fonte de inspiração, por assim dizer. Onde, ao invés de nos colocarmos em uma posição de inferioridade, nos colocarmos então em uma posição de que na próxima iremos fazer melhor. E isso serve para tudo, porque afinal de contas, cada ano, mês ou até mesmo cada dia, iremos experimentar coisas que irão nos desafiar a fazer melhor da próxima vez. Portanto, o que podemos aprender com este documentário é que não devemos temer pensar grande demais, que não existe impedimento sobre o pensar, que devemos querer mais de nós mesmos ou da vida que temos. E aqui não me refiro a conquistar ou comprar mais coisas, mas sim de expandir a si mesmo e fazer algo significativo para você e para as pessoas à sua volta. Por isso, crie um plano, trabalhe nele por ano se preciso for, deixe toda a ansiedade de lado, pois sim, ela é sua inimiga e você precisará tomar as rédeas de seus impulsos para fazer uma coisa por vez. Uma etapa sem passar pela outra, controlando a velocidade na medida certa e se permitindo explorar, se divertir, aprender e evoluir conforme você vai crescendo na vida. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve!